Lixamos o rejunte de um lado, colocamos rejunte no outro, fizemos limpeza, uma boa faixinha na casa estava fechada. Essa é a nossa nova casa antiga, que foi reformada, mas também foi muito utilizada e precisava de bastante manutenção. Mão na massa, faixinha, erros e acertos da nossa mudança para a nossa velha casa nova. Começamos pelo banheiro que estava inacreditavelmente mofada a parede, olha como estava isso. E aí nós tivemos a ideia de lixar o rejunte. Só que, gente, na mão não dava, o banheiro é muito grande, parece um quarto de tão grande. E antes de tentar a lixa, eu já tinha tentado o X14, veja, clorativo, água sanitária, tudo que vocês possam imaginar, mas não saiu. É realmente uma infiltração que vem do chão e passa pelo rejunte, e acaba encardindo todo o rejunte. Olha como estava o box, e para facilitar, a gente conseguiu com uma amiga uma lixadeira que é adaptável à furadeira. Eu vou deixar aqui no box de informações o link, porque depois eu comprei essa lixadeira para fazer outras coisas aqui na casa. Super útil, ela vem com adaptador, com lixa de velcro que a gente coloca na pontinha. E, gente, foi muito mais prático desse jeito. Depois partimos para a limpeza, tanto eu quanto o marido a gente pegou pesado. Tive que tirar o silicone também, que estava encardido ali em volta, tenho que trocar esse silicone. Meu box está com uma mancha. Aproveitando para compartilhar, os produtos que nós utilizamos para limpar praticamente a casa inteira foram pasta rosa, que é essa que eu estou usando aí no box, e o álcool orativo, além do detergente para desengordurar algumas partes da casa. Mas meu box está com uma mancha, já tentei com de tudo também e não saiu. Mas eu vou arrumar um jeito de reformar esse banheiro e cobrir essa mancha do nosso box, para a nossa casa ficar com a nossa carinha. Outro desafio bem grande foi essa cozinha. As janelas estavam desse jeito encardidas. São de alumínio, aquele alumínio meio prata, né? Mas estava assim, ó, bem encrustada. E o marido precisou subir com pasta rosa mais uma vez para tirar. Era ele que estava gravando nesse momento, gente. Para vocês verem que a parceria aqui é total, até na gravação de conteúdo para trazer aqui para o canal. E olha aí onde ele subiu para conseguir limpar essa janela. Desse lado ele ficou em cima da pia e depois a gente conseguiu uma escada. Porque a gente morava em apartamento e não precisava, não tinha janela alta desse jeito. Agora vai ser necessário e muitas outras coisas também são necessárias para a nossa casa nova. É outro ponto que eu vou trabalhar, porque a casa é muito grande, mas a gente não precisa entulhar, né? Muito pelo contrário, eu preciso fazer um destralhe que eu não consegui fazer antes dessa mudança. E você já vai ver como é que ficou a nossa mudança. Aproveitei também para passar um rejunte na minha cozinha, mas eu já adianto para vocês que eu não gostei desse rejunte. Porque eu achei que o piso era meio bege e não era. O piso é um branco gelo. Me arrependi amargamente dessa cor de rejunte. Hoje em dia eu estou odiando meu piso por conta disso. E estou louca para trocar a cor. Se eu tivesse comprado um rejunte branco gelo, ficaria mais bonito, tá vendo? A mudança fez eu me desafiar. Eu nunca tinha passado rejunte na minha vida e dessa vez eu coloquei a mão na massa. E agora um tour pela nossa casa, como ficou depois que a gente fez os primeiros reparos. Ainda tem muita coisa para se fazer. Começa por esse quintal que estava tomado de barro. A nossa sala é gigante, já tinha ar-condicionado por ali, que a gente tinha comprado no desapego. É uma outra sugestão que eu te dou. Se for possível comprar coisas no desapego, talvez seja uma vantagem, avalia por aí. Já tinha internet instalada. Essa é a nossa cozinha. Olha como ela estava já bem limpinha, já estava bem ajeitada. E só agora que eu reparei que esse vídeo foi gravado antes de eu passar o rejunte no chão. Olha, ainda ficou uma janela ali para limpar, que a gente limpou depois que comprou a escada. E a gente já tinha trazido bastante coisinha, principalmente ferramentas. Olha, outra sugestão que eu te dou, vai fazendo a mudança aos poucos, trazendo coisas menores aos poucos. Porque no dia da mudança, se você contratar frete, que é um outro ponto que eu vou colocar para vocês já já, vai dar trabalho esse monte de miudeza. Nosso banheiro ficou mais arrumado, mais agitadinho, só que ele não finalizou. Tirou o armário que estava ali, que estava bem feio também. Mas a parte do box, ele ainda não tinha lixado. Ficou ainda a parte do box para lixar e o rejunte do chão do box, que também já tinha... Estava sem nada de rejunte. Eu também quero trocar esse ralo, mas vai ficar para a nossa transformação do banheiro. Esse rejunte, ele limpou e depois ele já encardiu de novo. E fazem cinco meses que a gente se mudou. E eu preciso mexer nele de novo. Esse é o nosso quarto. Esse cantinho vai ficar o home office. Ali a nossa cama. Tinha um colchonete ali que as crianças estavam brincando. E ali o closet. Nesse vídeo ainda você vai ver o closet improvisado que a gente fez. Eu comprei alguns módulos também no desapego. O quarto das crianças é o único que tem armador. Já tinha brinquedo por ali. E esse foi o último cômodo que a gente arrumou. Então todas as caixas, as coisas menores, a gente colocou nesse quarto. Para deixar o restante da casa habitável. E aos poucos eu fui colocando as coisas no lugar. Confesso que meses depois ainda tinham coisas espalhadas por ali. Outra sugestão então é essa. Escolha um cômodo que vai ser o último a ser destralhado, né? A ser colocado no lugar. Esse é o quarto da minha mãe. A mãe mora com a gente aqui em Manaus. Um quarto bem simples também. E acho que é o menor quarto da casa. Voltando para o corredor, nós nos mudamos numa época de Natal. E esse vídeo está sendo indo para o ar agora, gente. Para mostrar para vocês a nossa casa. Dar boas-vindas à nossa casa. E te mostrar a página em branco que é essa casa. E muitas coisas virão por aqui. Nesse quintal depois nós descobrimos que por baixo desse barro tinha calçada. Então hoje já está com calçada. Eu vou fazer uma atualização depois para você para aqui. E essa é a nossa área de serviço. A porta à esquerda é a porta da cozinha. Eu preciso também rejuntar a área de serviço. Tem algumas partes que estão sem rejunte. E aqui tem um banheiro bem pequenininho. Que eu me sinto meio incomodada de abrir. Porque ele é muito apertadinho. Eu não me sinto muito confortável em estar ali. Hoje em dia ele também é um quartinho que a gente guarda as coisas de Natal. Ferramentas também por ali. E agora boas-vindas à nossa casa. Vamos para a parte da mudança. O grande dia chegou. O dia estava tão lindo quanto quente. Foi muito desafiador a mudança. Nós morávamos no terceiro andar. E não contratamos transportadora. Foi um frete com dois ajudantes. Esse closet era gigante. Muito pesado. Ele não passou na porta. Meu esposo teve que tirar o tampo. Para depois passar as laterais. E no fim deu tudo certo. Ele conseguiu colocar todos os módulos lá no quarto. Mas não coube no espacinho que a gente tinha. Então eu fiz como se fosse um cômodo. Coloquei os dois módulos maiores no fundo. Essa lateral eu coloquei depois um cabideiro. E eu confesso que eu gostei daquele pedacinho que ficou ali. Que eu pude colocar coisas maiores. Para ele não ficar completamente aberto. Porque eu não consigo dormir com as roupas me olhando. Eu fechei com cortina. Mas eu vou mostrar para você com muito carinho. Como ficou a organização e a finalização desse quarto. Sabe aquele improvisado que deu certo? Deu certo. E eu comprei no desapego esses módulos. Por isso que ele tem uma manchinha lá atrás. Vou tentar encapar depois. Outro problema que a gente teve por ser frete não transportadora. Foi a cama. Que ela manchou. E nós resolvemos alugar uma máquina extratora para fazer a limpeza. Vou mostrar para vocês também no próximo vídeo. Como foi a utilização dessa máquina extratora. Outra etapa que foi. E que não foi no mesmo dia da mudança. Foi a montagem dos móveis da cozinha. Comprei uma bancada gourmet. Meu marido que montou tudo. E a nossa cozinha nós optamos pela linha modulada da Bartira. Modelo rubi. Eu já vou mostrar como ficou. Eu não gravei todo o processo de montagem. Porque eu precisava ajudar também o marido. Ele é muito organizado. Muito safo para a montagem dessas coisas. Eu brinco que ele é meu maricineiro. Eu compro as coisas na internet e ele monta. Dá trabalho. Mas ele monta muito bem. E olha aí como ficou linda a nossa cozinha. Micro-ondas eu já tinha. Geladeira também. A ilha de apoio no meio. Ela também tem armário. O fogão também é novo da Atlas. E a lava-louça eu também já tinha. Veio com esse nicho. E a gente colocou na mesma altura da pia e do fogão. Achei que deu uma sensação de continuidade. O primeiro cômodo completamente montado. Ficou desse jeito a nossa cozinha. Me conta aqui o que você achou. Em breve eu vou trazer a organização de estralha dessa cozinha. E mais uma transformação que nós fizemos com ela. Se inscreve no canal para não perder. Fique bem. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho